Eu acho muito louco também, assim, que durante um papo desse que a gente tá tendo, sempre vai ter gente que vai comentar depois, ah, esse bagulho de eles e nós, nós somos tudo a mesma coisa. Não, irmão. Não, nós não somos. Não somos, não. Ó, novidade, não. E outra coisa que eu sempre fico pensando... Sinto informar. Outra coisa que eu sempre fico pensando, Verônica, é assim, que a gente tem uma grande coisa que a gente pode fazer pras coisas e a gente não faz, que é uma frase muito simples. A arte de meter o foda-se. Então, assim, as pessoas podem virar as costas e falar, meu, vai se foder com o seu trampo, eu não quero mais essa bosta, eu vou embora. E assim, é, sim, eu vou passar a fome a partir de amanhã. E foda-se, tá ligado? Já fiz isso várias vezes, eu já saí do Afirma. Uma vez eu tava trabalhando no Bob's e aí eu tava trabalhando no Bob's e tal. 11h30 da noite fechamos a loja, eu fui fazer a limpeza da loja toda, né, que chama fechamento. Que é quando você vai limpar a loja pra entregar pro turno do outro turno. Então eu saí 2h30 da manhã do shopping. Então eu tava lá, meia, noite e meia, terminando de limpar a máquina de refrigerante. Falei, meu, vou pegar uma dose de refrigerante. Foi por isso que eu pedi a conta. Aí eu fui pegar o refrigerante e o cara tinha tirado o bico da máquina. E o refrigerante espirrou na minha cara, na minha roupa. Eu tinha acabado de me trocar já, já tinha limpado a maioria das máquinas. E aí eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu subi na gerência, falei, mano, tiraram o bico da máquina, me sujou todo. O cara falou, fui eu que tirei. Ninguém vai beber refrigerante de graça aqui no turno da limpeza. Aí eu falei, mano, eu trabalhei até agora, tô limpando a porra do bagulho. Você ou seu, não vou nem falar a palavra que eu falei, senhor do seu arrombado. Aí você, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Eu não acredito, mano. Aí o cara, por quê? O cara, ele ganha 100 reais a mais que eu. Tá ligado? 100 reais. Aí, não, eu não tô satisfeito. Toma o seu uniforme de bosta. Vai pra puta que pariu. Aí eu pedi, foi embora. Eu voltei lá, Verônica, e eu peguei, na época, 130 reais, que era a minha demissão. Com 130 reais eu comprei O Cidade de Deus, o livro do Paulo Lins, e comprei mais dois livros na livraria lá em cima. Com esse dinheiro, eu falei, agora eu vou ser escritor. Eu vou ficar na minha casa, vou me trocar no meu quarto, eu vou escrever um livro, vou ler esse Cidade de Deus que eu nunca tinha lido, vou ter vontade de ler, e vou terminar meu livro e vou ser escritor. Danes, eu passei uma fome absurda, passei dificuldade, vendi minhas coisas, só sobrou um sofá azul os meus livros. Mas eu meti o foda-se, sabe? Porque também a gente pode fazer isso. É libertário. Eu acho que ninguém ensinou pra gente que a gente pode falar assim, eu vou embora, velho. Eu tô com um papo de família chato, eu vou embora. Então não pode que é chato, eu vou levantar e vou embora. O que impede a gente, né? O que é que estruturar na nossa mente que a gente é obrigado a fazer? A gente, e eu converso isso muito com os meus filhos. Eu falo, cara, você tá na escola aprendendo a obedecer, aprendendo a ser um funcionário. tente pensar um pouco além disso. Porque você, se você for só obedecendo essa estrutura, você vai ser outro que vai correndo no mesmo caminho que todo mundo. E pra algumas pessoas isso é bom, pra algumas não. Falei, pra mim não é mais. Já foi bom, eu já quis. Eu tinha o medão do... Até hoje eu falo, Ai, gente, era CLT, era pouco mais, era meu. Porque você cresce com essa ideia, você precisa ter o seu crachá, você precisa ter o seu olerite, você precisa ter essas coisas. Porque o governo vai cuidar de nós. É! O governo vai aposentar. Nós vamos se aposentar pelo governo. Se eu quebrar a perna, eu tenho a caixa pra poder me dar o dinheiro da caixa. Eu vou estar na caixa, né? Eu nunca tive esse pensamento do governo, porque eu nunca trabalhei registrado. Então tinha comigo uma coisa, eu tenho que manter a minha saúde. Pois é. Porque eu dependo de mim e somente de mim. E eu falava cara. A minha mãe sempre falou, nunca queira... Obrigada, pai. Essa mulher vai ficar perturbando, a gente quiser ir. Ela vai ficar perturbando, né? Ele sabe que eu vou. Então já tira lá. Pronto. E aí, minha mãe sempre falou, mano, você vai trabalhar registrado? Você não vai. Você não tem paciência de trabalhar pra ninguém. Eu falei, mãe, eu não tenho. Me humilhou uma vez, vai ser só uma vez. No mesmo dia eu falo pra ele, ó, tchau. Eu falo pra ir embora dessa merda. Vai pra onde você quiser ir, tchau. E eu nunca me arrependi. Eu também. Nunca. Olha, eu falo pra você, eu passei depois de dificuldade também, você deve ter passado ela também. A gente passou, todo mundo aqui, passou várias dificuldades, só a gente sabe, né? O que a gente passou. Mas, eu não me arrependi não. Porque senão, eu não tinha chegado até aqui. Exatamente. Quando perguntam, ah, mas você, você não se arrepende? Ou você faria tudo? Se eu não tivesse feito, eu não tava aqui agora. Então, muito provavelmente, de todas eu falo, às vezes é uma decisão mínima que você toma e que vai te colocar no bendito do buraco de minhoca, que te leva pra outro canto. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada, apesar de ter passado uns perrengues que ninguém merece. então, as pessoas falam, ah, porque você conseguiu, e aí vem com esses papos, né, de empreendedor de palco, porque a minha mina que pensou fora da caixa, não sei o que, que não ficou, eu odeio, a mina que foi lá e fez e não ficou de mimimi. Tanto de mulher que estão aí na mesma luta. quantos anos, quantos anos, você olha, você passa três anos seguidos sabendo que dentro da sua geladeira só tem aquela, uma pilha, metade da cebola, uma garrafa d'água. por anos, sabe, e aí assim, ah, vou comprar uma roupa? Não, a menina precisa de um sapato. Ah, vou comprar uma coisa pra mim, vou sair? Não, se eu sair, tem que sair com os três, é o busão, o metrô, o trem, e aí depois pra voltar, e aí o sorvete, que pedir, já era, e aí quantos anos, você vai chorando, sofrendo, então não foi assim, ah, e belo dia levantei e falei, nossa, vou ser a faxineira rica do Brasil. Ah, não, né, cara? Então foi tudo um processo difícil pra cacete, onde eu passei um bocado de provação pra chegar e botar ali e falar, ó, sim, eu sou assim, trabalho assim, eu quero respeito, e agora eu quero falar pras pessoas que eu quero que todo mundo seja respeitado. Porque na hora que vieram falar, você representa os prestadores de serviço. Falei, mano, não representa, chega na minha casa, não põe moral, em três crianças. Vocês estão achando que eu vou representar alguém? É que eles gostam de criar as narrativas também, né? É. Se deixar você vir a mina contra as minas, tá ligado? Tipo assim, não, ela é inteligente, tá vendo? Você não pode se acomodar, Maria. Nossa. Você tá comigo há dez anos, Maria, e você também não quer nada. Não é? Não é? Se não deixar ela faz isso. Mas e aquelas moé que repreende também? Tem essas empregas, agora mesmo que acabou de passar na televisão, a mesma que você jogou do terceiro andar, patroa, trancou dentro de casa. Trancou ela, é. E mantém o encaspecado. O próximo nível é transformar sua narrativa. é virar a rainha da meritocracia. Isso. E aí, tem gente que vai lá no meu Instagram e fala assim, mas eu não entendi, eu achei que você fosse a favor da meritocracia, porque você conseguiu. É um exemplo da meritocracia. Não, porra, eu tenho uma raiva, porque justamente eu sou um ponto fora da curva, ninguém tá fazendo o que eu tô fazendo. Eles vão te tragar um diploma de extraordinária. Ó, você é uma pessoa extraordinária, mas tem que servir de exemplo pra todo mundo que não é. Não é isso? É, e aí assim, eu não quero, você acha que na hora que eu vou conversar com a menina que fala, porra, tô aqui, 16 anos fazendo faxina, não consegui ir lá no Piauí, dar um beijo na minha mãe. O que que eu vou falar, né? A pessoa tá se fodendo aí, trampando há anos e anos e anos, e aí fala, ah, mas se ela quisesse, porra, como assim se ela quisesse? Tá 13 anos trabalhando, cacete. a pessoa tá se fodendo aí, não consegui ir lá no Piauí, não consegui ir lá no Piauí,